Agora é a hora do nosso quadro, a rua como ela é e veja só esse flagrante registrado na avenida Pedro Ludovico em Anápolis. É impressionante, o vídeo mostra um dos rapazes fazendo aí manobra perigosíssima enquanto segura na traseira de um caminhão. Ele passa de um lado para o outro, ele estava do lado esquerdo, aí pulou para o lado direito segurando com uma mão só aí na rabeira desse caminhão, perigo. Imagine só se esse caminhão freia, correndo risco, agora ele transita para o outro lado. Agora ele sobe no caminhão e segura a bicicleta. Que loucura é essa, gente? Que loucura. Isso infelizmente acontece, pronto, agora ele vai embora, entra num posto de combustíveis como se nada tivesse acontecido. Pela habilidade dele, nos parece que ele está acostumado a fazer isso, lamentavelmente. É mais um registro do nosso quadro A Rua Como Ela É.